Precisa para a próxima batalha. A Spunisher é forte por caralho! 4 hits ele é esse. Eu tinha esquecido. Tá! Foi ele. Pegou? Nice. Humm... Converteu comigo no ar. Boa! Ronda 2, luta! Ai Meu Deus, esse cara pressiona muito mais Esse cara realmente pressiona Por que não deu? Meu Deus Ah Mano, pior que eu defendi o long Eu li o long, só que eu não consegui continuar Eu fiquei travado Eu tinha que aproveitar e agrar depois que eu defendi Não podia ficar daquele jeito que eu fiquei Tá Tem que lembrar que é 4 hits essa porra aí, velho Puta merda Uh, ele abaixou, velho Que rabudo de uma figa Toma Aperta o botão, aperta o botão Aperta o botão Caralho, ele não aperta o botão de começo de roundman Nem fudendo, né Tá com medo, velho Eu tenho que aproveitar esse medo que ele tem agora Eu tenho que aproveitar muito esse medo Nossa Pau Boa Boa Meu Deus, tomei tudo Caralho, só um louco? É. Ai, caralho, quase. Ah, porra, levei o elétrico. Nice. Ah, ele parou. Nossa, ele só errou a leitura, velho. Ele parou bem. Mano, esses grab dela é uma chuva de grab muito chata, velho. Mano, ela reage de muitas formas positiva pra caralho pra ela, entendeu? Ah, ela tava baixada. Já era. Boa, 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 boa. Não, não, não. Ele, moleque. Complicado reagir. Tem que acostumar. Ronda 1. Lançar. Mano, olha isso. Uma barragem de poke desgraçada. Lançar. Boa. Pegou. No 4 neo. Meu deus. Eita pega. Fiz nada. Meu deus. Morri. Nossa, esse round foi horrível. Perfecto no cara ainda. Não matou? Caralho, realmente eu entreguei o round inteiro. Caralho, bela defesa. Deu delay de hop kick e ainda funcionou. Caralho. Caralho, bela defesa. Caralho. Caralho, bela defesa. Caralho, bela defesa. Caralho, bela defesa. R$4,00 Eu vou pegar o botão na hora errada, Elias. Nossa, meu. Tomou o bagulho aí, né? Meu Deus, tomei grab na corrida. Mano, eu vou arriscar tudo. Confirma essa porra ainda, né? Ai, morri. Eu não vou ter dano. Eu tinha que ter um pouco de vida. Eu tinha que ter um pouco de vida. Fique. Nossa, o cara é foda, velho. Ele parece que sabe a hora que eu vou começar a agrar, tá ligado? Porque eu não começo toda hora a grana, mas quando eu vou pra agrar, ele dá um mais dois, tá ligado? Filho da mãe. Inteligente da parte dele. Ah! É, agora ele não vai deixar eu nem tentar clicar. Ué, eu achei que eu ia tomar ainda. Ah, morri. Se ele souber converter, eu morri. Ele não converteu bem. Ah, mas ele vai defender. Dá pra virar rápido. Esse é o problema. Eu achei que ele tá de costa, confirmava, aí eu lembrei. Não pega, não. Fiz zerado. Fiz zerado para o próximo jogo. Fiz zerado para o próximo jogo. Primeira jun? Acho que é a primeira jun que eu enfrento. Fiz zerado. Eita. Fiz zerado. Ronda 1. Fiz zerado. Fiz zerado. Vou cortar o botão. Meu Deus! Ele deu o dedo primeiro. Baixou, mulher? Mano, eu odeio errar. Tomei. Não? Tá bom. Mano, essas coisas saindo erradas me pegam muito. luta! Round 3 luta! Round 3 Luta! 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 Eu errei! Toda vez que eu vou disputar os caras ganham de mim, nem vou tentar disputar mais, velho! Toda vez, cara! Vai tomar no cu! Até aqui, velho! Os cara dá na maconha e ganha tranquilo! Eu dou uma vez e tomo no cu toda vez! Ah, vou tentar arriscar aqui, né? Os cara arriscam se dá bem! Não é comigo! RNG comigo e qualquer coisa nunca vai rolar! Pô, pelo menos não deu! Tomou! Tomou! F***! Dá um R aí! Era óbvio! Acabou! F***! Você ganhou! Você ganhou! F***! F***! O Kazooie também! Eu tô em promo? Um bom! Um bom! Zinco! Tá azulão de branco fica legal também! O Idon Elétrico! Ó, comba bem! Ah, ele tá treinadinho, pô! Nossa, pior que essa bosta começa no low, né? Tato! 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 Ai! Din por enquanto hoje foi só eu que não teve no rematch. Nossa, essa parada low é chata, velho, pra caralho. Mano, ele defendeu ainda, velho. Ele veio loucaço da vida, cheirado, tá ligado, ele veio. Conseguiu defender essa porra ainda. Nossa, o jeito que a gente ficou nesse move foi engraçado. Ah, mano, eu perco no jab pra essa porra. Tomou o kazoo, ó. Putz, ó, não tomei o chutinho, mas eu apertei no resto. Puta merda! Vai dar um heavy dash na... Caralho, velho, não consigo cantar ele! Que porcaria! Lá vai. Pior que agora eu abaixei, só que a hora que foi dar o golpe não passou perto. Toma, meu c... Vamos lá, né? Aquele momento que você não sabe mais se é a conexão, se é você que tá jogando o corpo, tá ligado? É a pior coisa que tem, porque aí você não tem aprimoramento, você fica com medo de fazer tudo. Ó lá. Aí você só toma as coisas na nó e não sabe o que tá fazendo. Ó lá. Ronda 2. Você não pode lutar. Ele vai vir na perna, a gente já sabe. Ele vai vir na perna. Ele vai vir na perna. Ele vai vir na perna. Ainda não contou como se tivesse acertado um Bunger. Dá para fazer alguma coisa ainda. Ele vai vir na perna. 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 Foda-se. Agora ele deu um low, né? Tá, já fica esperto que ele pode ir no low. Nossa, ele já assustou. Ai. Nossa, eu odeio. Esse tipo de coisa. O cara não tá nem jogando, velho. Só tá pressionando o botão, cara. Tá acertando tudo. Que ódio do caralho, velho. Tá, ainda bem que pelo menos ele não fez o bagulho lá. Boa. Ah, ele ganhou de minha arma. Ah, vai tomar no cu. Ai, eu fico puto. Pô, mano. Que fuder, mano. Que lasso, cara, irmão. Apertei o botão. Não, ali eu apertei, velho. Tomar no cu. Vai perder essa bosta ainda. Caralho, ele ainda deu ainda. Conseguiu passar. Caralho, ele ainda deu ainda. R.A. Morreu. Amém? Caralho. É só ele não ter dado essa bosta, velho. Não. 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 Eu vou perder. Você vai. Eu vou perder. Não. 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 Nenhuma dele, mas já catei uns que me amassou Já, vamo lá Rapaz A facada na cara, é assim? Aí Oxi Rapaz, ele tem bastante golpe que deixa a gente negativo Olha isso, ele me ganhou só nessas porra Tem um lowzinho ali de variação Também parece ser chato Rapaz, confirmou Imaginei Nossa, pega muito long isso aí Irmão, olha o range dessas porra É um noctis mesmo o cara, tá ligado? As armas dele pegam um rangezão, velho Bicho é um noctis mesmo, pô Nem mesmo, velho Produzão de comparação, não A defesa dele é meio merda Mas como o char é extremamente agressivo e absurdo no range Ele nem precisa se preocupar muito com a defesa dele, né, velho Ah, bem na hora que eu passei Acho que eu morri Ah, ele deu um low dessa vez Ah, ele deu um low dessa vez Caralho, ele alcança longe demais, velho Por isso tem que ficar esperto Mano, até nesse lowzinho aí, velho Sacana pra caralho esse lowzinho dele Acho que eu não apertei o botão É só ganhar Peraí Ah, ele apertou ali Puta merda Tá aí Eu falei, defesa dele é meio zoada Só que a agressão do char é absurda Aí ele pode só agrar aqui não Fizou a puta, tá tudo bem, tá ligado Morreu Ele vai dar o low, né Nossa, eu jurava que ele... Nossa, ele deu o low Jai Vou descer Acertou Nossa, pegou, velho Lowzinho safado Não é uma filha Mal rir? Ainda não, mas tô muito próximo de morrer Morri Não é uma filha Ele começou com o low, velho Eu nunca tenho sorte De tentar matar Qual que ele começa Comando, eu errei no combo Não era isso Gastou? Amém Caralho Aí é foda Aí você entregou, colega Realmente depende muito da sua agressão Se a sua agressão não passar Fica complicado, né? Depende muito da sua agressão Vamos ver se eu consigo de novo Porque é difícil Pelo menos dessa vez eu consegui ler rápido Ai, confirmou Nossa, eu tô lá na parede Essa brincadeira Sai Oh, porra Foda-se Ah, mano, como que eu não confirmei, cara? Puta merda, aí é foda Putz, morri Olha a distância Vambora O Shared é filho da puta O Shared é filho da puta, né? Shared! Deu merda Com medo, mano Ele dá um bagulho ali, ele vira um mortal, olha lá Faz tudo, fala bobo ali Ele comprou o meu jogo dele Ah, fudeu Mano, olha o licitando, cara Nessa brincadeira de criança dele aí, pô Imoral Errei E vou morrer ainda Ah, mano, ele só aperta dois e ganha, tá ligado? Aí é foda Ah, caiu Eu queria continuar Não caiu? Essa não Aposto que ele ficaria bem putz que caís, quer dizer O que? Para com essa porra Olha o dano, velho Mano, não dá Se você toma os bangs dele, é muito dolorido Você não pode tomar Se eu tomar, é dolorido Rapaz, bate Outra reina Vamos ver Tô em promo Vai R-A Nada O cara tá meio com medo O cara tá meio com medo Tem que aproveitar o medo do cara Boa Um mais dois Nossa Ele deu o passo pra trás bem na hora Nossa Foda da reina É isso Olha, tem uns cancelzinhos Bem chato de lidar Morri Morri Será? Ele não apertou Eu já famei na bosta Ele dava pra ganhar Mas já queria entregar de uma vez Até tá oscilando Mas não tá tão aparente Que nem nas outras partidas Caralho Pera do primeiro dia Que tava bonitinha as partidas ali Hoje tá zoado, velho Hoje já tá bem mais zoado Não dá, né? Pra ter online com Um jogo com online perfeitinho, né? Pera aí Nossa, não tem isso Eu não vou te matar Mas eu vou judiar demais Queria te matar Mas não vou ter dano Vai depender do que você vai fazer agora É Ele apertou o botão Nice Ah, eu achei que ele não ia defender Cara, pode é quando você taca o combo na mão E você dropa ele, velho Pegou Perdendo a confiança De dar o combo, velho Ah, morri Ainda não? Acho que ele vai defender Falei Muito tarde A minha sorte com o amigo ali O amigo ali Deu uma real Nossa Não deu tempo Aí é foda Final round Falei Falei Beleza Beleza Pelo menos Gastou Aaaaaaai Morri Caralho Achei que ia dar tempo Morri Morri Achei que ia dar tempo Não 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 E a chance dela ganhar grande Ae Ae Cara DIN SENPAI Espera ai Caral, ela dá 2 se ela quiser? Aí é novidade pra mim, eu não sabia não Nossa, morri, morri, morri Puta merda Se você me desceu, eu não consigo combar mais Aí a gente perde até a esperança de jogar Caralho, eu não consigo fazer um com base por mais Eu dou o Launcher e o Bataco tudo depois Você não tem confiança nenhuma em que você vai conseguir Por isso que você perde a confiança. Ah, morri. Morri, morri. Nossa, ele passou por baixo. Nunca mais. Era pra eu ter morrido ali. Eu tô tentando defender, mas tá complicado. Por quê? Não pegou? É foda também, né? Por quê? Não pegou? É foda também, né? Sorte que ele levantou bem torto ali. Que eu errei de novo. Ae, foda também. Mano, você tá ligado que é ficar umas três partidas sem fazer um combo. E eu errei no final desse combo. Não foi tão drástico o erro, mas eu errei. Mano, eu tô conseguindo dar um combo, velho. Tá, dá um erre ae. Não. Ah, agora ele abriu. E aí 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 E aí